Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Islaine, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nem o vídeo novo, combinado? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês finalizadores cremes de pentear com proteção solar. Isso mesmo, proteção UV. Aproveita, solta o dedo no like, o like de vocês é muito importante, clica aí em hypar vídeo, isso vai ajudar muito o canal a crescer. Estou gravando esse vídeo a pedido de vocês. A Vicky pediu, faz cremes com proteção solar. Moro na Bahia e faz muito sol. Para mim, o mais importante é a proteção solar. A Aniele também traz cremes com proteção solar. E a Lai Almeida, acho que é isso. Lani, faz vídeos de cremes com proteção solar, por favorzinho. Então vocês pediram, aqui estou. Antes da gente ir para as indicações, deixa eu falar para vocês por que é importante usar produtos com proteção UV, com proteção solar. Principalmente se você se expõe muito ao sol, se você vai bastante à piscina, à praia, ou se não, se você caminha e leva bastante sol, que vai para o trabalho, ou vai para a escola e faz uma caminhada aí no sol. Gente, é muito importante usar produtos com proteção. Eu sou um exemplo disso. Quem aí lembra que eu sempre falei aqui no canal que eu amo deixar o meu cabelo secar ao natural? Que eu vou para o sol para o meu cabelo secar. E teve uns meses que eu comecei a perceber que o meu cabelo estava ficando avermelhado. Algumas partes mais vermelho. E eu, nossa, meu cabelo nunca teve esse tom. As pontas, sabe? A parte mais de trás. Umas partes vermelhas. E aí, gente, eu me toquei que aquilo era queimado. Por conta da exposição ao sol. Eu finalizo o cabelo e vou para o sol, né? Para o cabelo secar mais rápido. E, gente, senti no meu cabelo. O cabelo ficou cinco áreas com pontas, com mechas mais avermelhadas. Que o meu cabelo nunca teve esse tom, tá? O meu cabelo, ele é na cor 100% natural. Não tem nenhuma química, nem nada, nada, nada. Eu não pinto o cabelo. E aí, fui começando a perceber algumas partes mais com tom queimado. E aí, a ficha caiu que era exatamente isso. Então, é importante usar finalizadores com proteção UV. Se você se expõe ao sol, se você gosta de secar o cabelo no sol, usa produtos com proteção. Os raios solares e ultravioletas acabam queimando, danificando, deixando o seu fio mais frágil. E aí, você vai começar a notar no ressecamento, o cabelo mais ressecado, na cor do seu cabelo. A cor não vai estar tão viva. Vai ter partes, como eu falei para vocês, mais alaranjadas, avermelhadas, amareladas. Que não é a cor do seu cabelo. Sem você ter usado tinta, sabe? Seu cabelo está 100% natural. Aí, você começa a perceber algumas mechas, alguns fios com a cor diferente. Preste atenção se você não está andando, se expondo muito ao sol, sem usar produtos com proteção solar. Vou começar pelos que eu mais gosto, tá? Primeiro, cachos de oboticário. Gente, sem dúvida nenhuma, é um dos cremes favoritos por aqui. Esse creme é maravilhoso. Não é um creme super baratinho, mas também não acho um creme caro. Pela qualidade, pela quantidade, tá? É um creme que tem proteção solar, tem proteção UV, tem proteção térmica. E ele mantém o cabelo hidratado. Eu já falei isso aqui para vocês várias vezes. Esse creme é maravilhoso. Vale muito a pena. Ó, fios 100% nutridos, dá raiz às pontas, 80% mais definição, sela e mantém a hidratação dentro do fio, tá? E aqui atrás ele vem dizendo, ó... Cadê, cadê, cadê? Proteção térmica e UV. Então, esse aqui, de oboticário, tem proteção UV. Ele traz... O cheiro é perfeito. Ele traz muita definição. Define muito, deixa o cabelo extremamente macio, brilhoso e nutrido. Ele tem uma pegada de creme nutritivo mesmo, tá? O próximo também, queridinho, tanto que ele tá já no finalzinho, gente. Que é o creme Gloss de Eusebio. Esse aqui, perfeito, maravilhoso. É o creme Super Gloss. Promete selar, alinhar a cutícula, né? E tem aqui na frente, ó, com proteção UV, tá? Tem 250ml. Ele é indicado para cabelos porosos e sem brilho, tá bom? Então, gente, esse aqui é maravilhoso. Ele é um creme mais fluido, um pouco mais leve do que o primeiro que eu mostrei. Só que ele entrega muita definição, muito brilho para o cabelo. E, realmente, ele deixa os fios mais selados, mais alinhados, tá? Então, é maravilhoso. E o que a gente quer? Tem filtro UV e também proteção térmica, tá? Outro queridinho por aqui. E cachos definidos da Eco. Gente, esse maravilhoso aqui, logo aqui em cima, ó, proteção UV. Ele tem óleo de argã e baobá, tem 600ml. Então, vem bastante produto. E é um creme que deu muito certo para o meu cabelo. Ele fixa muito bem, ele modela os cachos. É muito bom, muito bom mesmo. Ele tem um cheiro bom, tem a consistência mediana. Não é aquele creme super denso, mas também não é aquele creme que sai escorrendo da mão, sabe? Entrega brilho, definição, maciez, cabelo hidratado. Outro creme com proteção UV é esse aqui de 13CM, gente. Hidratação profunda, ele é um creme mais levinho. Tanto que aqui vem dizendo creme living. Ele tem panthenol e niacinamida. Hidratação absoluta, movimento natural dos fios. E aqui embaixo vem dizendo, ó, com filtro UV. Só tem 200ml, pouquíssimo. Não tem vídeo aqui no canal usando ele, se vocês quiserem. Porque esse aqui é do meu marido, mas eu já testei. Ele deixou o meu cabelo bem levinho. É aquele creme mais leve, para quem gosta de cabelo mais soltinho, mais volumoso, sabe? Uma pegada de creme hidratante mesmo, sem óleo. Essa é a pegada dele. O cheiro é muito bom. E a textura dele não é levinha, levinha, levinha. Mas o resultado é de cabelo mais leve mesmo, tá? Agora, um produto multifuncional, 3 em 1, com proteção UV. Isso mesmo, gente. O óleo em creme de da Belling. Esse aqui é o de abacate, manteiga de abacate blend de óleos. Ele pode ser usado como pré-shampoo, umectação e pra finalizar, tá? Então fica de dica aí pra vocês. Vem aqui em cima, ó. Com proteção UV. Maravilhoso, maravilhoso. Pode usar antes do creme ir para pentear ou pode usar pra finalizar mesmo, tá? Pra finalizar, só ele, eu não amo. Porque pesa o meu cabelo. E se eu aplicar menos, o meu cabelo fica leve, mas fica muito frisado, tá? Então, antes do creme ir para pentear, funciona, tá certo? Agora, eu amo usar como pré-shampoo. Maravilhoso, gente. Pra fazer uma equitação noturna. Perfeito, perfeito mesmo. E tem 190ml, tá? Ação prolongada, cabelos alinhados, leves e com brilho. Tem meninas que finaliza com ele e ama. Pra quem tem o cabelo mais crespo, sabe? Mais ressecado. Sério, vai gostar muito dele. Outro finalizador com proteção UV é esse aqui da Vult, que é o pra cabelos cacheados. Memoriza cachos, tá? Ele tem proteção UV, tá? Aqui o selinho. E, gente, esse aqui, eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu não amei esse creme, tá? Eu achei ele meio complicadinho de usar. Se você aplica demais, ele acaba deixando o cabelo um pouco transferindo, transferindo pra mão. Se você aplica menos o cabelo, os cachos não seguram muito e fica mais frisado. Então, tem que ter um jeitinho aí de utilizar ele, colocar um olhinho aí no meio pra dar certo, tá? Mas ele é um creme que tem proteção solar e proteção térmica, linhaça dourada e óleos africanos. Não é um creme baratinho, tá? Então, esse aqui, eu não recomendo não. Vou ser bem sincera pra vocês. Só tô mostrando porque ele tem proteção UV, mas não é um creme que eu compraria novamente. E pra finalizar, este produto aqui, esse spray 3D multifuncional da Karol Kiyoko, que eu sou apaixonada por ele. Gente, ó o meu onde já tá. Maravilhoso. Vem dizendo, proteção térmica e proteção solar, tá? Então, pode ser usado antes do creme para pentear ou depois do creme para pentear. Eu prefiro usar antes do creme, tá? Tem um cheirinho muito bom, dá uma hidratada no cabelo, deixa o cabelo extremamente macio e vai proteger o seu cabelo aí dos danos, dos raios solares, tá bom? Então, vocês vão gostar bastante desse aqui, sem dúvida. Gente, ele é muito bom, muito bom mesmo, ó. Proteção térmica, proteção solar, redução de frizz, brilho, redução de pontas duplas, proteção química, maciez, reparação, hidratação e ação antioxidante. Então, é um produto, assim, 10 em 1 real e que eu super recomendo. E é isso, meus amores. Esses são os finalizadores que eu tenho por aqui com proteção UV. Confesso pra vocês que Sunline, Sopower, tem várias outras marcas aí, seda. Gente, essas marcas poderiam investir em finalizadores com proteção UV. Isso é muito, muito importante pro nosso cabelo. Principalmente as meninas que moram aí no Nordeste, que se expõem bastante ao sol, que saem pra trabalhar, pra estudar. E a gente vê que aí no mercado, muitas marcas ainda não investiram em produtos com proteção, né? Tem já vários com proteção térmica, mas proteção UV tá faltando um pouco. Então, é importante que as marcas se atentem a isso. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que tenha te ajudado aí de alguma forma. E vou ficar de olho quando eu for investir em finalizadores. Comprar mais finalizadores com proteção UV, tá bom? E aí eu vou indicando pra vocês. É isso. Obrigada pelo carinho de sempre. Deixa sugestões de vídeos aqui embaixo, nos comentários, tá? Eu tô sempre de olho. Grande beijo. Amo vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.